As suas emoções estão sob controle? Com este pequeno teste, hoje a gente vai descobrir se você é uma pessoa emocionalmente estável, se você é emocionalmente reativo ou se você tem as emoções equilibradas. Lembrando que este teste é voltado apenas para o seu autoconhecimento, não é nada oficial nem profissional. Você é o tipo de pessoa que se pega reagindo a tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins? Você é uma pessoa que consegue manter o equilíbrio no dia a dia ou qualquer contratempo te deixa muito nervoso? Você consegue levar de boa todos os acontecimentos, os entrevistos, tudo aquilo que te desagrada? Vamos fazer este teste para descobrir se você é uma pessoa emocionalmente reativa. Existem pessoas que são emocionalmente estáveis. É o tipo de pessoa que não se abala com nada. Mas também essas pessoas ficam com muitos sentimentos negativos guardados dentro delas. E isso pode acarretar vários problemas. Para realizar este teste é muito simples. Pegue um lápis, uma folha de papel e responda sim ou não a cada uma das dez perguntas que você verá a seguir. Vamos lá? 1. Você acha que os outros o consideram muito equilibrado? 2. Você gosta de planejar seu tempo livre para saber o que vai fazer? 3. Gostaria de experimentar às vezes os altos e baixos emocionais que os outros parecem ter? 4. Tenta não pensar muito nas suas emoções? 5. Acha difícil perder a calma? 6. Sente-se no controle da sua vida? 7. Gostaria que as pessoas mantivessem as emoções sob controle? 8. Acha que as pessoas procuram você em momentos de crise? 9. É acusado de ser emocionalmente frio ou reprimido? 10. Geralmente se sente calmo e relaxado? Some a sua pontuação e confira a descrição de cada tipo a seguir. Se você é emocionalmente estável, pensa com cuidado antes de agir e mantém as suas emoções sob controle. No entanto, a sua estabilidade pode se dever ao fato de você ter erguido defesas ao seu redor, o que pode não ser inteiramente saudável. 10. Certifique-se de não estar negando suas emoções. 11. Embora haja momentos em que não é adequado expressar os seus sentimentos, ignorá-los também não é saudável. 11. Se você é emocionalmente reativo, age em função dos seus sentimentos, vivendo com o coração na boca, o que pode deixar os outros um tanto quanto precavidos em relação a você. 12. Provavelmente você é uma ótima companhia quando está de bom humor, mas tem dificuldades de afastar o mau humor. 13. Tente cultivar um pouco a estabilidade emocional. Ser continuamente afetado pelas tensões da vida pode prejudicar você. 14. Se você tem as emoções equilibradas, é porque você varia completamente de um extremo ao outro? 15. Estável no trabalho, mas reativo na vida pessoal. 15. Ou você é geralmente estável, mas com momentos de reatividade. 16. Em qualquer situação, você precisa identificar e controlar os estímulos que provocam a sua reatividade. 17. De qualquer modo, você já está tentando trilhar o caminho do meio. E isso é um ótimo começo. Parabéns! 17. De qualquer modo, eu vou tentar trilhar o caminho do meio. E assim, não me enganmalar o caminho. 17. Aceito para dar um tempo mais estabilidade. 16. Aceito para dar um pouco de espaço.